E aí galera, beleza? Aqui é o Eric e esse é o canal Estação PC. Hoje eu vim trazer umas informações, na verdade umas alterações na página do canal, que é assim, eu tenho, como eu falei em alguns vídeos, né? Eu tenho a página do Estação PC no Facebook e o canal do YouTube, só que o que tá acontecendo é que eu tô colocando série no canal e na página, sendo que no Facebook não tá tendo aquela necessidade de colocar as séries ali, né? Eu sei que o Facebook ele é mais do que isso, então eu vou fazer uma alteração assim, eu vou tirar as séries da página do Facebook e deixar no YouTube. Vou fazer cada plataforma uma função. O YouTube vai ficar, o YouTube vai ficar pra séries e o Facebook vai ficar pra informações e pras lives, porque o YouTube não tem como fazer live antes de inscritos, né? E o Facebook já tem como. E se caso bater essa meta dos inscritos no YouTube, o que eu vou fazer? No YouTube eu vou fazer as lives de jogos de aventura, assim, de história, e no Facebook, como ele vai ser pra interação, eu vou fazer o jogo, as lives de jogos online lá no Facebook, na página. Então, eu não quero tirar o pessoal do Facebook e passar pro YouTube, eu quero fazer as duas plataformas, ter um público só, ter a interação no Facebook, né? A gente conversar, interagir, eu passar as informações pra vocês, vocês também podem postar o que vocês quiserem, tudo que for relacionado a jogos, imagens, fotos ali, o que vocês quiserem, não saindo dos termos do Facebook, né? Aquilo que pode dar zebra na página. Então, como eu tava dizendo, então, o YouTube vai ficar pra séries, e o Facebook vai ficar pra informações e lives, pra gente poder conversar, vocês poder perguntar o que vocês quiserem também, sobre a página, sobre alguma coisa do mundo dos jogos. Um exemplo lá, quando é que vai ser o Play 5? Eu vou lá, eu colho a informação e eu posto pra vocês aqui, no Facebook. Então, eu quero fazer, porque eu tô vendo que o YouTube e o Facebook tão público, o YouTube tem um público, e o Facebook tem outro público. Eu quero trazer todos juntos, todo mundo junto, pra ter, pra interligar essas plataformas. Quem faz a parte do Facebook, faz a parte do YouTube também. Que aí, eu vou passar a informação, ah, vai ter, eu vou fazer, vai começar uma nova série, exemplo, vai começar uma nova série. Eu vou botar a história da série ali, no Facebook, e vou fazer a série lá no YouTube. Entenderam? Então, eu quero trazer o pessoal pras duas plataformas. Espero que quem tá no Facebook se inscreva no YouTube, quem tá no YouTube se inscreva no Facebook, pra gente fazer uma coisa só. Vai ficar uma coisa bem legal. Eu espero que todos aí entendam a ideia, e compartilhem junto, né? Vou ficar um, pra não ficar aquela coisa de série no YouTube, série no Facebook. Porque até, imagina, se eu tô numa página, que o cara coloca as informações ali no Facebook, e já joga a série, por que que eu iria me inscrever no YouTube? Então, eu tô vendo que o YouTube tá esquecido lá. Tá morto. Eu tô colocando série lá, mas tá esquecido. Então, o que que vai acontecer? Essas séries que eu já tô tocando, que eu já tô fazendo, eu vou parar de fazer no Facebook. Eu não vou mais postar no Facebook, eu vou postar só no YouTube. Eu até vou tirar aquelas séries que tem ali. Então, quem quiser ver as continuações das séries, vai lá pro YouTube, vai tá tudo lá. É, não vou, não quero tirar nada de ninguém, não. Quero que façam parte dos dois, entendeu? Então, é isso aí. Compartilha esse vídeo com a galera aí, ó. Pra quem não é inscrito, e quem não é seguidor, já entrar e fazer parte com a gente. É isso aí. Quem não é inscrito no Facebook, vai, se segue lá. E quem não é inscrito no YouTube, vai pro YouTube. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.